Nossa, foi muito legal assistir o filme Divertidamente 2, né? Com certeza foi muito legal. E mas então, qual parte você mais gostou? Bom, a parte que eu gostei foi... Kade e Maya! Hã? O que houve na Kade? É, por que você tá assim? Eu queria saber... Eu queria saber qual de vocês comeram todos os meus doces. Nossa, toda essa raiva por causa de um pote de doces? Bom, eu não peguei. Você pegou, Maya? Não, eu não comi nenhum doce hoje. É, assim, eu não comi nenhum doce hoje. É, a gente não tem nada a ver com isso. Tá bom. Eu vou descobrir qual foi... Qual... Quem foi o culpado. E eu já tô avisando, hein? Quem mentir que pegou os doces... Vai dar dor de barriga. Ok? Vamos ver quem é que tá mentindo. Mas, Mackenzie, o meu nome não é Kade. Ah, é? E qual é o seu nome? Bom, o meu nome é... Alexia. Alexia. Ah, tá. Alexia. Desculpa por errar seu nome. Mas eu ainda vou achar o culpado, tá? Nem que seja a última coisa que eu faça. Ah, você acha que... Que a gente pegou os doces? Eu sei lá. Eu nem sei o que ela tá falando. Mas... Será que ela levou isso muito a sério? Ah, né? Eu não tô preocupada com isso, não. Eu tô. Imaginem o que ela... E o que ela disse se for verdade. Bom, o que importa é que a gente não pegou doce nenhum. Agora vamos dormir aqui já até a tarde. Ai, tá bom. Na madrugada. Maia, acorda. Alexa, por que você tá acordada? Eu vou no banheiro. Você não acha que... Ai, eu não tô preocupada. Agora eu tenho que ir no banheiro. Ai, não. Foi ela que pegou... Que comeu todos os doces. Ai, ai. Minha barriga tá doendo muito. Ai, ai. Eu não devia ter comido todos os doces. Ai. Ai. Ai, acho que agora já passou, né? Agora eu vou voltar pra cama. Ai, não passou, não. Ai, ai. Ai, ó. Que barulho é esse? Alexa, é você aí dentro? Sim. O que você tá fazendo aqui? Ai. Eu tô com dor de barriga. Ah, eu sabia que tinha sido você, né? Eu... Eu disse que... Que mentira tem perna curta. E não se esqueça, tá? Vê se na... Vê se na próxima não conta mentiras. Mackenzie, o que foi? Me desculpa por ter comido todos os doces. Da próxima... É, tá desculpado. Mas da próxima vez... Pense duas vezes antes de... De mentir. Pois saiba que mentira tem perna curta. E quem mentir... É... Eu sei. Não sei. Não precisa falar, não. Eu não consigo nem me mexer. Então, passou? Passou? Eu acho que sim. Ai, ai. Tá voltando. Ai, ai, ai. Ai, ai. É, pelo menos ela aprendeu a lição. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, Deixa um like, Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações. E também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E um beijo para todos vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.